Copiou Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Tota essa piranha que tem dentro de você 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 Sobe devagar, deixe de matar A luz se vai juntar Então sobe devagar, pense devagar Sobe devagar que eu vou começar a rolar Esse é o DJ Sabin O moleque é foda O moleque é foda O moleque é foda O moleque é foda O moleque é foda